Quando eu te vi dançar Senti o teu aroma no ar Que me deixou ardente de paixão Dançavas como dança Vénus A lua a brilhar nos teus cabelos Conquistaste o meu coração Mas foste embora Senhor, adeus Ai, diz-me Deus O que fazer? Mas foste embora O que fazer? Para te ver Outra noite eu te peço Outra noite a bailar para mim A bailar para mim Outra noite eu te peço Outra noite a dançar para mim Dança para mim Outra noite Uma mulher tão sensual Que a dançar me deixa mal Doente de amor estou por ti A tua beleza vem do céu Quem me dera ser o véu Que desliza no teu corpo inteiro Mas foste embora Senhor, adeus Ai, diz-me Deus O que fazer? Mas foste embora O que fazer? Para te ver Outra noite eu te peço Outra noite a bailar para mim A bailar para mim Outra noite eu te peço Outra noite a dançar para mim Dança para mim Outra noite Mas foste embora Sem um adeus Sem um adeus Ai, diz-me Deus Ai, diz-me Deus O que fazer? Mas foste embora O que fazer? O que fazer? Para te ver Outra noite eu te peço Outra noite a bailar para mim A bailar para mim Outra noite eu te peço Outra noite a bailar para mim A bailar para mim Outra noite a bailar para mim Outra noite eu te peço Outra noite a dançar para mim Dança para mim Outra noite